Tipo 3 Duvidaram? Sim! Fota essa brincadeira! Não! Fota no beat Viração cultura! при ou, olha até lento Vai lhe buxar niga Vai drô agora Lhe procura Por que vai fazer demora Lançar o ojubenga Que você queria Andessa vez cheguei Da vcocha FThe Benbo niga Na sítica E você tá no stop Quer se mexer Fair Avantiu da cabeça Não niga É o fate Matava um jogueira Com o pé no pescoço Uh Sai Bebendo fotos Essa сами Horvado Fimando fica de no coelho No mundo fica um bezerado quando me venha Juntou fuma, e amor diga Ntou bebe, amor diga Ntou bebe, amor diga Ntou bebe, eu acho que é esse momento De matar, ninguém ganha Vai lhe buscar, vai lhe buscar Vai lhe buscar, vai lhe buscar Vai lhe buscar, vai lhe buscar Vamos lá gaca Vai lhe buscar, vai lhe buscar Vai lhe buscar, vamos lhe tema Matamos jogada com pele Porque o gano é no meia Limpada gata, de brinca com placa Limpada gata, de brinca com a rima Limpada no mato, se mexer Limpada gata, de brinca com a cabeça Geração postura, vai lhe buscar Da noite e dia a dia Levanta o poeira, até noite e da dia Ntou bebe, dê, dê Niga que querem nos dispar Melhor se preocuparem Geração postura, metem no lugar E nos tamo a matar E tamo a pipizar Que nem o sabime, dentro do final Geração postura, nova geração Quota mãe, que nos ajuda Que é pa lhe matar Niga que são criança Querem comparar com a geração postura Não vão se aguentar Quota mãe Geração postura Baú Olha o talento Eu acho que esse é o momento De matar os inimigos Vai lhe buscar 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 Vamo lhe demar É tudo grave Com a malena Caga, milho, essa copela Não vão me matar Eita que eu já cheguei O papo Geração postura Eita que eu já cheguei É tudo bem É o momento Então vai lhe tomar Da sombra Eita que eu já cheguei Mas eu já cheguei Não vai lhe dar Vai lhe dar É o momento Da sombra MDP Jogueta Andalóis Eu acho que é esse momento de matar Vai lusca 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 Wait Ok Ok, music bem, geração de estúdio